Ô, Twin, estamos acabando com essa moto Pô, está me destruindo minha moto Meu Deus do céu, é dois tomes Olha, vem aqui Ô, Twin, ô, Twin Você precisa vir de terceira não Chega de segundinho ali, ó Já vem direto A Nacional não aceita jogar a marcha e voltar a marcha não, menino